Mais um estádio pronto para a Copa do Mundo. Desta vez foi a Arena Fonte Nova em Salvador, na Bahia. O estádio, que também vai receber jogos da Copa das Confederações, custou mais de 590 milhões de reais e tem capacidade para 55 mil torcedores. A Arena Fonte Nova foi o terceiro estádio a ficar pronto e se une agora ao Mineirão, em Belo Horizonte, e ao Castelão, em Fortaleza. Salvador vai receber três jogos da Copa das Confederações. E seis da Copa do Mundo. Na inauguração da Arena Fonte Nova, o público nas arquibancadas era de operários que trabalharam na obra. Ao lado do governador da Bahia, Jacques Wagner, a presidenta Dilma Rousseff foi até o centro do gramado e foi a primeira a testar o novo campo do estádio. A presidenta também foi homenageada com um presente dado pela primeira operária mulher do estádio. Uma flor de ferro feita com material do antigo estádio Fonte Nova, demolido para dar lugar à nova arena. Essa obra é uma obra de respeito à população de Salvador e de respeito ao Brasil. porque receber a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, as Olimpíadas é algo que honra a todos nós brasileiros. Eu tenho certeza que nesse ano e no ano que vem nós vamos dar um show, um show de bola, também fora das nossas quatro linhas. Daí a importância desse estádio. A capacidade é para 55 mil torcedores. Todos os assentos são cobertos. O público visitante também vai contar com 90 camarotes, restaurante panorâmico e duas mil vagas de estacionamento. O investimento na Arena Fonte Nova é de mais de 590 milhões de reais. Cerca de 323 milhões são de financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Toda cidade grande do mundo tem um estádio. Salvador tem a Fonte Nova. Salvador tem um estádio com o seu jeito, com a sua personalidade, com a sua história, com a sua identidade. E na inauguração da Arena Fonte Nova, foi anunciado pelo governo federal o investimento de 2 bilhões de reais para a implantação do metrô de Salvador e de vias estruturantes para melhorar o trânsito na capital baiana. Vamos interconectar ônibus urbano e metrô. Serão, portanto, um conjunto de ações para beneficiar aqui a economia da região e a população.